O ministro da Fazenda disse hoje que o governo vai manter a inflação sob controle e os investimentos no país. Eu queria aqui, nesse período pós-eleitoral, confirmar os compromissos do governo brasileiro. Nós temos um compromisso com os fundamentos da economia. Significa fortalecer os fundamentos fiscais, manter um bom resultado fiscal para que a dívida pública fique sob controle. Então, esta é uma prioridade e estou falando de uma prioridade para os próximos quatro anos. Permanece esta prioridade para os próximos quatro anos. A prioridade de manter a inflação sob controle para os próximos quatro anos. O compromisso de continuar gerando empregos e, portanto, manter o mercado interno em expansão, o que vem ocorrendo o tempo todo. É claro que para você poder aumentar os empregos no país, você tem que manter o estímulo ao investimento. Nós temos que criar condições para que o investimento continue crescendo no país.